Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Petro Recôncavo, referendizar 31 de 12 de 2023, 4T23. Resultados fechados. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22. Depois da base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período de 2022. Alguns indicadores aqui e ADRE resumida. Vamos começar então, que há muitos números aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 11,3% de R$776.606 para R$689.000. Uma queda de R$87.600.000. Lucro bruto caiu 48,6%. Lucro operacional reduziu 76%. Ebitda caiu 37%. Ebitda ajustado recuou 36,2%. Resultado antes dos tributos caiu 70%. E o lucro recuou 54,3% de R$408.638 para R$186.687.000. Uma queda de R$221.951. Margem bruta caiu 19,76%. Margem operacional recuou 31,22%. Margem ebitda caiu 14,59%. Margem ebitda ajustado recuou 17,74%. E a margem líquida caiu 25,52% de 52,62% para 27,10%. Apesar de uma margem muito boa ainda, 27,10%, a queda aqui foi bem elevada. O mercado já vem esperando redução. Isso não é surpresa para o mercado. Vamos ver qual vai ser a reação, embora não seja surpresa. Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 7,9% de R$747.828 para R$689.000. Um recuo de R$58.822. Lucro bruto caiu 24,5%. Lucro operacional reduziu 59%. Ebitda caiu 34,6%. Ebitda ajustado recuou 30,2%. Resultado antes dos tributos caiu 21,1%. E o lucro bruto subiu 28,7% de R$145.000 para R$186.687. Uma variação de R$41.590,00. Graças a um ótimo resultado financeiro líquido no trimestre aqui no 4T23. Margem bruta caiu 6 pontos percentuais. Margem operacional reduziu 14,46 pontos percentuais. Margem ebitda caiu 14,65%. Margem ebitda ajustado recuou 14,53%. E a margem líquida subiu 7,69 pontos percentuais de 19,4% para 27,1%. Vamos ver aqui então os 12 meses. Bastante variação negativa aqui. Novamente o mercado já vinha esperando. Então vamos ver se está de acordo com o consenso do mercado. Vamos ver aqui então os 12 meses agora. Janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita caiu 5,4% de R$2.975.000 para R$2.814.000. Um recuo de R$161.577. Lucro bruto caiu 37,7%. Lucro operacional recuou 46%. Ebitda caiu 20,6%. Ebitda ajustado recuou 24,6%. Resultado antes dos tributos recuou 45%. E o lucro líquido recuou 38,5% de R$1.153.000 para R$709.000 aqui. Arredondando um recuo de R$444.452. Margem bruta recuou 16,54 pontos percentuais. Margem operacional caiu 18,12 pontos percentuais. Margem ebitda recuou 8,67 pontos percentuais. Margem ebitda ajustado caiu 13,98 pontos percentuais. E a margem líquida recuou 13,57 pontos percentuais de 38,76% para 25,19%. Números bons aí, obviamente, né? Números positivos aqui. Lucro, números bons. Porém, temos que avaliar as variações que são negativas, né? Bem negativas aqui. Então, é nisso aí que o mercado está de olho nas variações. Se está crescendo ou se está encolhendo. Vamos ver, então, os indicadores para saber se as ações estão com um valor interessante aí. Após as altas, né? Os saltos aí de 2024. Vamos ver aqui, então. Lucro por ação. Últimos 12 meses, R$2,42. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$23,02. Pele está em 9,53. Um pele aí, ok. Abaixo de 10, um pele ok. Porém, o mercado aí está bem enxuto recentemente, né? Às vezes aí batendo no 5, entre 5 e 10. Então, está ok aqui. Mas temos que ver aí a performance do mercado, né? Taxa de juros americana aí. Economia americana. Global. Os problemas na China. Então, tem muita coisa aí acontecendo na economia global. PSR 2,4. Um PSR aí relativamente elevado, ok. Porém, observando aí as empresas no mercado. Tem aqui na descrição deste vídeo. Um vídeo explicando sobre o PSR. E eu estou utilizando as empresas de petróleo aí como exemplo. Então, pelas empresas que estão no mercado aqui, no segmento, não está tão elevado, ok. Porém, um PSR aí abaixo de 2 seria mais interessante. Abaixo de 1, melhor ainda, né? PVP 1,49. Valor patrimonial por ação, R$15,40. Ou seja, estamos pagando R$23,02 por uma ação que vale R$15,40. De acordo com o valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é 1,49 vezes. Então, estamos pagando 49,5% a mais. Não está elevado com base no PVP. PVP aí entre 1 e 1,5, ok. Se estivesse abaixo de 1 aí, melhor ainda, né? Desconto ou próximo de 1 aí. Porém, não está elevado, ok. PSR novamente aí de acordo com o mercado está ok. E o PL também está ok. Porém, as variações aqui estão bem negativas, né? E as ações saltaram bastante. Esse ano aí, com as notícias aí, especulações ou notícias, né? Enquanto não concretizar aí, está apenas uma especulação ou notícia com a fusão aí dos ativos da 3R, né? Retorno sobre o patrimônio líquido, 15,7%. Retorno ok, em torno de 15% aí. É um retorno bom, esperado pelo mercado. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de 4.429.000 para 4.517.000. Capital social realizado 3T23 para o 4T23. Teve uma leve variação aqui, bem como o número de ações também variou um pouquinho. Valor de mercado 6.752.000, com dividendos nos últimos 12 meses de 4,3%. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, 35.714.000, aumentando o lucro líquido. Muito bom aí. A alavancagem aqui está ok, 0,7 pelo EBITDA últimos 12 meses. Dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses está baixa aqui, abaixo de 1. É uma alavancagem relativamente baixa. E pelo EBITDA ajustado está em 0,6 aqui. EBITDA ajustado últimos 12 meses, 1.546.000. E pelo patrimônio líquido está em 19,5%. Dívida líquida 881.119.000, com patrimônio líquido de 4.517.000. Alavancagem ok, nada a se preocupar aqui na questão da alavancagem com base nestes números. Vamos ver aqui então a DRE resumida agora 2022 para 2023. A receita recuou 5,4%. Novamente, no ponto de atenção, o mercado não gosta de recuo de receita. Os custos aumentaram 24,9% de menos 1.534.000 para menos 1.916.000. Um aumento de menos 382.249. Uma combinação não muito boa aí. Era de receita, aumento de custos. O lucro bruto recuou 37,7% de 1.441.000 para 897.699. Uma queda de 543.827. Despesas vendas gerais administrativas subiram 93,9% de menos 110.377 para menos 214.000. Um aumento de menos 103.687. As perdas pela não recuperabilidade de ativos aqui em 2022 foram de menos 70.711, aqui zerado 2023. Outras despesas ou receitas operacionais, aqui no caso despesas, aumentaram 70,5% de menos 2.239 para menos 3.818. Um aumento de menos 1.579. Com isso, o lucro operacional caiu 46% de 1.258.000 para 679.816. Um recuo de 578.383. Resultado financeiro líquido recuou aqui, embora positivo, houve uma queda de 26,2% de 66.400 para 49.000. Um recuo de 17.388. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, caiu 45% de 1.324.000 para 728.828. Um recuo de 595.771. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com um lucro de 1.153.000 para 708.938, aqui em 2023, arredondando ali. Uma queda de 38,5% ou menos 444.452. Então, estamos vendo aí, novamente, o mercado já esperava uma queda de receita nos lucros também. Então, temos que ver agora se está de acordo com o consenso do mercado. Indicadores ok. Observamos aqui, os indicadores estão ok. PL. Porém, o mercado está com uma tendência de enxugar. E a ação saltou bastante aí este ano com base aqui na notícia. 3R sobe 7,6% e Petro Recôncavo dispara 11,7% com sugestão de fusão de ativos onshore. Então, já está carregando aqui uma alta bem expressiva. Está acumulado aí ainda. E com essa variação negativa, temos que ver a recepção do mercado aí em relação aos resultados. Elas começaram aqui em 2024, valendo R$ 20,77, com base na cotação R$ 23,02, um ganho de R$ 2,25 por ação ou 10,8% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 28,43, com base na cotação R$ 2302, uma queda de R$ 5,41 ou menos 19%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 32,74 e fecharam o ano valendo R$ 21,72, um recuo de R$ 11,02 ou menos 33,7%. Então, aqui está acumulando aí de um ano para cá uma baixa de 19% e observamos aqui nos resultados que a receita recuou 5,4%. O lucro bruto recuou 37,7%, lucro operacional recuou 46%, antes dos tributos, menos 45% e o lucro aqui recuou 38,5%, ok? Contra aqui, um recuo de 19% no valor da ação. Vamos ver aqui o gráfico, então, lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 32,74, né? E realmente não foi um ano muito bom aí para a Petro Recôncavo, né? Conseguiu se manter aqui na faixa dos 20, 21, de vez em quando aí passeando nos R$ 23,00 também. Vamos ver então os números aí, como é que foi a passagem nestes trimestres aí. Do 4T22 para um T23, a receita caiu 7,4% de R$ 776,606 para R$ 719,212. E o lucro passou de R$ 408,638 para R$ 199,512, um recuo aqui de 51,2% no lucro e menos 7,4% na receita. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 8,5% e o lucro menos 11%, receita de R$ 719,212 para R$ 658,313. E o lucro de R$ 199,512 para R$ 177,640. 2T23 para o 3T23, ganho de receita aqui, 13,6% de R$ 658,313 para R$ 747,828. E o lucro caiu 18,3% de R$ 177,640 para R$ 145,000. Aqui já observamos, 3T23 para o 4T23 aqui, que era de receita, não agrada muito o mercado, né? Apesar do lucro ter subido aqui. Vamos ver então semestres aqui. Sempre importante também observar variações semestrais. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 4,3%, muito bom, de R$ 1,377,000 para R$ 1,436,000. E o lucro caiu 12% de R$ 377,153 para R$ 331,784. Margens boas aqui, ok? Porém, estamos de olho nas variações negativas, né? Está boa aqui, 23,1%, porém, estava 27,4%, né? E aqui estava 39%. Então, de olho aí também nas variações e nas margens. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de R$ 1,581,000 para R$ 1,436,000 e o lucro de R$ 620,521 para R$ 331,784. E aqui do 1S2022 para 1S2023, receita de R$ 1,394,000 para R$ 1,377,000 e o lucro de R$ 532,869 para R$ 377,153. Então, estamos vendo aí algumas quedas, né? Vamos ver aqui então os 12 meses agora para finalizar esta parte aqui. Vamos lá, 2021, 22 e 23. Em 2021, a receita estava em R$ 1,040,00, passou para R$ 2,975,000. Excelente aí, ganho de 186% e o lucro saltou aqui de R$ 176,899 para R$ 1,153,552 a mais. Então, realmente, 2022 foi um ano excelente aí para a Petro Recôncavo aqui. As ações aí, galoparam, né? Saíram aqui, finalzinho de 2021, R$ 13,00. Atingiram máximas aqui, ó, em 2022, lá nos R$ 36,00, né? E aí o mercado já foi antecipando aí o que poderia acontecer em 2023. 2023 e as ações passaram a corrigir, né? Deslizar aí de forma bem brusca. Vamos ver aqui então, 2022 para 2023. Já observamos aí os resultados. Queda de receita aqui, menos 5,4%, embora ainda excelente, porém, uma variação negativa, né? E o lucro caiu bastante aí, menos 38,5%. Bom, números positivos, porém, variações negativas, né? A questão agora é verificar o quanto disso aí já está precificado no valor das ações, se está de acordo aí com o consenso do mercado, porém, variações aí de receita, principalmente, para baixo, nunca é bom, né? Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação a Petro Recôncavo. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para a empresa, sucesso para todos e até a próxima! Tchau!